Querer bem, querer bem, querer bem Quem disser que amor ofende e erra muito em seu ditado É o amor que salva a gente, querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina, querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina, querer bem não é pecado Se tu fosse pé de pau, eu queria ser cipó Pra viver enroscadinho Se o olhar fosse alfinete e que desse alfinetada Ficaria escrivadinha como renda de almofada Querer bem, querer bem, querer bem E seu ditado é o amor que salva a gente, querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina, querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina, querer bem não é pecado Desde a hora em que te vi, com xodó por ti fiquei Se eu de ti não for valido, não sei mais de quem serei Fui ao padre confessar, confessei que andava amando E ele deu minha pedido, e ele deu minha pedido E ele deu minha pedido, você vai continuando Desde a hora em que te vi, com xodó por ti fiquei Desde a hora em que te vi, com xodó por ti fiquei Você vai continuando Quem disse que o amor ofende, erra muito e seu ditado É o amor que salva a gente, querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina, querer bem não é pecado O amor foi por Deus determinado Logo se Deus determina, querer bem não é pecado Querer bem, querer bem não é pecado